Você é Bruninho Show, me vamo! Essa aqui é especial pro meu parceiro Itamar Cedês! Tamo junto! Itamar Cedês Mandando as metais Boa, tá coçando a cabeça Não tem como negar, amigo, cê tá a cara da tristeza Voou e na sua cara e você não quis ver Pediu pra merecer, pediu pra merecer Voou e só o começo ainda vem mais aí Sem querer te deprimir, vem mais aí Vai ficar pior, vai ficar pior O que você chama de caspa, eu chamo de chifre em pó Vai ficar pior, vai ficar pior O que você chama de caspa, eu chamo de chifre em pó Vai ficar pior, vai ficar pior O que você chama de caspa, eu chamo de chifre em pó Vai ficar pior, vai ficar pior O que você chama de caspa Eu chamo de chifre em pó Lembrando que chifre não é remédio Fica em casa Bora DJ Dom Tá ouvindo boatos, tá coçando a cabeça Não tem como negar, amigo, cê tá caralho a tristeza Voou e na sua cara e você não quis ver Pediu pra merecer, pediu pra merecer Voou e só o começo ainda vem mais aí Sem querer te deprimir, vem mais aí Vai ficar pior, vai ficar pior O que você chama de caspa Eu chamo de chifre em pó Vai ficar pior, vai ficar pior O que você chama de caspa Eu chamo de chifre em pó Vai ficar pior, vai ficar pior O que você chama de caspa Eu chamo de chifre em pó Vai ficar pior, vai ficar pior O que você chama de caspa Eu chamo de chifre em pó Ego CD DJ Tom Bora tomar cerveja, estamos juntos Ego CD Se vai enrolar ela até quando Tem sorte Ela não viu, só ela que tava amando Eu só te falo que tem gente aí sozinho Que daria tudo pra ter isso tudo E você tem o que todo mundo quer Mas quer todo mundo Se você sempre tem E não quer ficar junto Libera ela Se tá roubando o tempo Se tá ocupando o espaço Do amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os planos Do casório, do cachorro, do neném com a cara dela Libera ela Se tá roubando o tempo Se tá ocupando o espaço Do amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os planos Do casório, do cachorro, do neném com a cara dela Libera ela Se tá ocupando o tempo Se tá ocupando o tempo Tem sorte Tem sorte Ela não viu, só ela que tava amando Eu só te falo que tem gente aí sozinho Que daria tudo pra ter isso tudo E você tem o que todo mundo quer Mas quer todo mundo Se você sempre tem E não quer ficar junto Libera ela Se tá roubando o tempo Se tá ocupando o espaço Do amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os planos Do casório, do cachorro, do neném com a cara dela Libera ela Se tá roubando o tempo Se tá ocupando o espaço Do amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os planos Do casório, do cachorro, do neném com a cara dela Libera ela Meu parceiro MRCEL Tamo junto Seu B.E.S. Repertório novo Alô Denizo Produções Já tem uma semana que eu tô limpo de você E de olhar os seus stories não sinto saudade Zero curtida, zero vontade Tem que ver De beijar sua boca e dormir De conchinha sem roupa e fazer Um love, love com você Um love, love com você Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Já tem uma semana que eu tô limpo de você E de olhar os seus stories não sinto saudade Zero curtida, zero vontade De viver De beijar sua boca e dormir De conchinha sem roupa e fazer Um love, love com você Um love, love com você Eu já te superei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Você é pro meu show, irmão Bora meu parceiro Ego Cedês DJ Dom E tamba Cedês Ilugando tudo Vou ser sincero com você Acho que pra mim já deu Faz um tempinho que não sou seu Até a cama percebeu Que esfriou demais E seu toque não traz Não adianta pôr graveto na fogueira Que não pega mais Não pega mais Não pega mais Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão Você pode ir pra sala E nem se importa mais saber o que eu sinto Poucos metros quadrados Virou o labirinto Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão Você pode ir pra sala E nem se importa mais saber o que eu sinto Poucos metros quadrados Virou o labirinto Vou ser sincero com você Acho que pra mim já deu Faz um tempinho que não sou seu Até a cama percebeu Até a cama percebeu Que esfriou demais E seu toque não traz Não adianta pôr graveto na fogueira Que não pega mais Não pega mais Não pega mais Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão Você pode ir pra sala Você pode ir pra sala E nem se importa mais saber o que eu sinto Poucos metros quadrados Poucos metros quadrados Poucos metros quadrados Criou o labirinto Você virou o labirinto Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão Você pode ir pra sala E nem se importa mais saber o que eu sinto Poucos metros quadrados Poucos metros quadrados O ministério da saúde adverte Fique em casa Chifre não é remédio Deveria ter passado Alquigel no peito E evitado o sentimento Que acabou comigo Tem gente que é Pior que vírus Quando ela me traiu Eu fiquei de cama No boteco UTI Passe uma semana Doente de amor Vivendo o drama Com soro de 51 na veia Com injeção de conhaque De noite, de manhã, de tarde Me curei Da judiação que ela me fez O coronavírus nunca me assustou 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 Eu já peguei coisa pior Ainda chamei de amor Ainda chamei de amor O ministério da saúde adverte Fique em casa Chifre não é remédio Com soro de 51 na veia Com soro de 51 na veia Com injeção de conhaque De noite, de noite, de manhã, de tarde De noite, de manhã, de tarde Me curei Da judiação que ela me fez O coronavírus nunca me assustou O coronavírus nunca me assustou O coronavírus nunca me assustou Eu já peguei coisa pior, ainda chamei de amor Eu já peguei coisa pior O coronavírus nunca me assustou O coronavírus nunca me assustou Eu já peguei coisa pior, ainda chamei de amor Eu já peguei coisa pior, ainda chamei de amor Eu já peguei coisa pior